Alô amigos, esse é o canal Arca Bahia, trazendo a análise do jogo Santo Zero, Bahia Zero. Jogo fraco, jogo ruim de assistir, poucas chances de parte a parte, mas mesmo assim o Bahia foi melhor. Mesmo assim, bom resultado para o Bahia, que sai da Vila Belmiro com um empate e basta vencer na partida de volta, que vai ser lá no final do mês, dia 31. Basta vencer com a Arena Fontenova lotada, certamente, e decide tudo em casa o Bahia. Poderia ter vencido, teve chances, principalmente no primeiro tempo. Jogo fraco, jogo sem grandes emoções. Primeiro tempo, Bahia foi melhor, Bahia só não abriu o placar, porque João Paulo teve uma grande atuação. Foi o grande destaque do Santos. Salvou três chances, uma com o Biel chutando cruzado, outra com o David Duarte, um chute forte. E o Caule aí de fora da área também arrematou e não conseguiu fazer o gol. Bahia mais envolvente, mas o Santos também levou perigo nos erros de marcação do Bahia. David Washington chegou a marcar, mas foi marcado impedimento e eu não sei se estava impedido. Já já eu falo sobre isso também. No segundo tempo, o Santos começa melhor, começa envolvendo mais com Dodd, com Ângelo, com Mendoza, com Lucas Lima, que não estava tão inspirado assim. Santos subiu as linhas, não dando espaço para o Bahia sair. Mas a primeira chance foi do Bahia. Aos 16 minutos, Biel, da entrada da área, bate de primeira e a bola passa muito próximo da trave. Aí depois teve as alterações, mudando a configuração das equipes, muitas alterações só pelo Bahia. Ademir entrou no lugar do Everaldo, Chaves entrou no lugar do Rian, Iago Felipe na do Caule, Arthur Salles na do Iago Felipe. E pelo lado do Santos, o João Lucas no lugar do Ângelo, o Lucas Braga entrou no lugar do Lucas Pires, o Ed Carlos no lugar do Lucas Lima, o Lucas Barbosa no lugar do Mendoza, o Bruno Mezenga no lugar do Rodrigo Fernandes. Foram as alterações no segundo tempo. E lá para o final da partida, Lucas Barbosa chutou fraco e Marcos Felipe pegou. Poucas coisas aconteceram no segundo tempo. Pelo lado do Bahia, Arthur Salles não foi bem, foi muito mal de despassagem. A torcida pegando muito no pé desse jogador. Ademir também não jogou bem. Jacaré não foi decisivo, como nas outras partidas. E fica muito claro que o Bahia precisa de centroavante e também laterais. Urgentemente, para ontem. Biel também não estava inspirado nessa noite. Errou muito, mas incomodou muito o time do Santos. E na comparação com o jogo anterior, no outro jogo, pelo Brasileirão, Bahia e Santos, onde o Santos meteu 3x0 no Bahia, o Bahia melhorou. Melhorou, controlou o Santos, mas pode apresentar mais. Dá para apresentar mais. Foi competitivo o Bahia, conseguiu um excelente resultado para decidir tudo na Arena Fonte Nova. E o gol do David? Valeu, não valeu? Foi mal impedido? Olha, se estava impedido, foi milimétrico. Mesma linha me pareceu. Mas o juiz assim o decretou, com a ajuda do VAR. Santos não mostrou criatividade na noite de hoje. Ofensivamente, muito fraco o Santos. O craque do Santos, só para vocês terem uma ideia, foi o goleiro João Paulo. E isso explica muito desse empate do Santos em 0x0, em que o Bahia realmente merecia ganhar, jogou melhor, mas futebol não tem merecimento. O Bahia atuou mais defensivo e atacando assim mais no contra-ataque. E a diferença com esse jogo anterior, contra o Santos, é que a defesa não falhou. A defesa do Bahia estava mais atento. E com isso, não deu chances para o Santos vencer a partida. O Santos não perdeu este jogo, graças ao goleiro João Paulo. Acredite ao João Paulo esse empate que o Santos leva. E porque o Santos teve mais posse de bola. Deu em torno de 60% contra 40% do Bahia. Só que o Bahia teve mais finalizações. Teve 7, 8 chutes contra 4 do Santos. O Bahia teve 3 chutes a gol e o Santos não teve nenhum chute a gol, praticamente. O goleiro Marcos Felipe praticamente não trabalhou, apenas intervenções. E o Santos, o meio de campo não funcionou, não foi criativo. Lucas Lima meio sumido do jogo também. Ângelo errando muito. Lucas Braga perdidaço na partida. E o Mendoza não foi o jogador decisivo das outras partidas do Santos. O David isolado. Estando isolado, não tem como fazer gol. Aliás, a única chance que ele teve, a única vez que a bola chegou redondinha para ele, ele meteu para dentro. Mas aí foi marcado o impedimento que vai ter discussões durante a semana, se estava ou não estava impedido. Agora o Bahia tem o Goiás pelo Brasileirão, no final de semana. E o Santos tem o Palmeiras. Jogo dificílimo na Vila Belmiro. Palmeiras que goleou o Fortaleza por 3 a 0. E dia 31, o jogo de volta na Fonte Nova. Que vai ser um jogo diferente, porque vai ser no campo do Bahia. Mas, provavelmente, o Santos deverá ter a volta de jogadores importantes. Como, por exemplo, o Soteldo. Como, por exemplo, o Marcos Leonardo. David está bem no time, né? Mas o Marcos Leonardo é o titular. Voltará como titular? Tudo isso saberia. Aliás, o Marcos Leonardo não sabe se vai voltar ou não. Vai depender da progressão da Seleção Brasileira na Sub-20, né? E também, até lá, já pode ter até sido negociado para a janela de julho. Tem tudo isso. O Marcos Leonardo é uma situação, uma incógnita ainda, no Santos. Foi o que eu vi de Bahia 0, Santos 0. Santos 0, Bahia 0. Resultado ótimo para o Bahia, não tão bom para o Santos. Fica tudo para o dia 31, final do mês de maio. Coloque a sua opinião no campo dos comentários. Deixe o joinha, que sempre apoia o canal. E compartilhe, ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Obrigado. Obrigado. E ative o sininho das notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ative o sininho das notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.